Vocês não acreditam, uma estátua de bronze furtada no cemitério municipal de Varginha. A peça estava no jazigo de uma família daqui da cidade de Varginha que registrou o boletim de ocorrência. Detalhe nessa história, gente, a peça pesa cerca de 300 quilos. O Maicon Adão foi até o cemitério, conversou com um dos familiares e vai trazer os detalhes pra gente. Vamos ver a reportagem, balança aí. Esse vídeo mostra uma estátua de bronze com a imagem de Jesus Cristo. O item estava no jazigo da família do Eduardo, no cemitério municipal de Varginha. Só que o local foi alvo de furto e o objeto levado. Meu irmão recebeu um telefonema sendo comunicado que a estátua de Jesus Cristo não estava mais aqui. O que chamou a atenção foi justamente como os suspeitos conseguiram retirar a estátua do local. De acordo com a polícia civil, ela pesa cerca de 300 quilos. E um detalhe, a peça estava chumbada no chão. É uma estátua pesada e que uma pessoa, duas pessoas sozinhas não carregavam isso não. Isso aí precisava de mais pessoas e inclusive um carro pra transportar isso aí. Diante de tal situação, Eduardo foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Em depoimento, disse que depois de postar a notícia do furto em uma rede social, amigos enviaram fotos de um carro com uma carretinha acoplada nas proximidades. Mas de acordo com a polícia, não foi possível identificar a placa do veículo. Mandaram uma foto de um carro que fica aqui perto do cemitério, em volta do cemitério, com a carretinha. Mas na primeira foto que eles me enviaram, não tinha como identificar a placa. Tanto é que lá na delegacia, o dia que eu fiz o BO, o rapaz falou, a placa não dá pra ver. Mas ontem eu recebi a foto e vou levar lá, hoje, ou amanhã, amanhã não, sexta-feira, lá na delegacia, a foto nítida da placa do carro. A família do comerciante tem esse jazigo há cerca de 60 anos. Ali estão enterrados vários parentes. No jazido da família da vida está enterrado. Meu avô, minha avó, meu pai, dois tios, uma tia e meu neto. O local já foi alvo de furto outras vezes. O Eduardo mostra onde algumas peças ficavam. Aqui nessa parte da frente estava um quadro. Agora só tem a marca e a lembrança do objeto. Já levaram bastante coisa, porque tinha aqui uma sagrada família na porta principal da gaveta. Tinha dois vasos, tinha luminárias, entendeu? Tudo em bronze. Isso foi roubado já há mais de 10 anos. A segurança do cemitério é um ponto questionado pelo comerciante. Olha, eu acho que o cemitério está sofrendo há bastante tempo bastante furto. E estrago das coisas aqui dentro, que se fizer uma rodada aqui dentro. Tem muita coisa sendo roubada. E sendo roubada todo dia. Então, eu acho que a prefeitura precisava, o poder público, até voltar mais atenção para o cemitério. Porque aqui é um lugar que, a pessoa, a vez, muito famosa, antes querido, vem aqui, inclusive para se relaxar e, às vezes, corre o risco de ser até assaltado aqui dentro. Lamentavelmente, o cemitério tem sido alvo da ação de vândalos, onde eles entram, furtam as placas dos túmulos e também algumas imagens. Nós estamos tomando algumas providências, já temos suspeitos, consertando a cerca que impede a entrada no cemitério semanalmente. Iluminação de LED está sendo providenciada e também câmeras de segurança. Em breve, nós teremos uma apuração devida desses fatos. O prefeito verde tem investido para evitar essas ações. E nós vamos agir juntamente com a Guarda Civil Municipal e com a Polícia Civil. A família espera que a justiça seja feita e o local de descanso eterno dos entes queridos respeitado. Exatamente. É um lugar de paz, né? Aí vem e aparece esses roubos, esses absurdos, né? Absurdo mesmo. Nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil. Por meio de nota, fomos informados que o caso está sendo recebido pela Delegacia de Plantão de Varginha e mais informações poderão ser repassadas após procedimentos de Polícia Judiciária. Enfim, assim que esse rapaz, esse senhor aí vai levar então até a Delegacia, tem uma foto da placa do carro com a caminhonetinha. Então é o seguinte, vai levar lá e a polícia vai atrás. É lógico que pela placa a polícia vai chegar em quem é, quem é o proprietário, quem é o dono. E a polícia vai achar também, que não sabe se dizer se é esse mesmo proprietário que roubou, mas que alguém roubou. E quem roubou, né, essa estátua de 300 quilos, provavelmente não é uma, duas, três pessoas só, deve ser mais, pelo menos um a cinco para poder carregar, né? Com certeza vai, a polícia vai prender. Só que existe um pequeno detalhe, um pequeno detalhe. O problema não é no cemitério. Não é no cemitério. O cemitério tem problema nenhum. O cemitério tem uma paz danada. Não tem assalto ali dentro, não tem nada. Está super tranquilo. O problema é a quantidade de nóia de vagabundo na madrugada, em qualquer lugar. Se você andar de madrugada pelas ruas da sua cidade, você vai ter que ter zumbi para todo quanto é lado. Esse é o problema. E ladrão rouba o que tiver na frente. Tanto é que qualquer rua do centro da cidade, não só de Varginha, mas qualquer outra cidade de Minas Gerais, se você deixar uma lâmpada bonita exposta ali, ladrão passa e ele rouba a lâmpada. Agora, quer ver um exemplo? Passa na capital mineira, passa em Belo Horizonte, olha para os postes, o que tem de fio pendurado. Eles estão roubando o fio do poste em tempo de tomar 10 mil watts ali, 10 mil watts ali de choque morrer. Eles cortam o fio com faquinha de pão. Olha as ruas da cidade de Varginha, olha os fios, a fiação, olha em Pouso Alegre, olha em Poço de Calas. Olha em todas as cidades de Minas Gerais, em Montes Claros. Tem ladrão roubando o fio para tudo quanto é lado. Agora, por que que tem? O que tem que ser feito pela polícia civil, ao meu modo de ver, é investigar quem é que compra. Quem que compra esse cobre, esse bronze? Quem que compra esse material? É descobrir e quando descobrir, prender e manter preso. Porque só tem um bandido, porque tem um receptador. Ou vocês acham que o Noia, um Noia deve pesar o que? Uns 40 quilos de pedra de craque. Vai entrar ali e vai conseguir pegar uma estrada de Jesus de 300 quilos, para quê? Para ele pôr na beirada da cama dele para ele rezar? Não é, ué. Se ela tem algum valor comercial, ele vai vender para alguém que está comprando isso, para derreter, para poder fazer dinheiro em cima. Mas agora a polícia vai apertar, pode ter certeza, viu? Não é, ué. Não é, ué. Não é, ué. Tchau, tchau. Tchau, tchau.